Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, hoje trago pra vocês esse review que eu tava ansiosíssimo pra fazer, é da Araneia, Aranha, sei lá como vocês falam aí, High Wind, é uma personagem que apareceu aí no Final Fantasy XV, eu acho ela fodona demais, além de ser linda né, pra dar uma força legal aí pra boyband aí do jogo, e o review é dessa gata aí, Play Art Sky, escala deve estar entre 1,8 mais ou menos, e vamos ver como ficou, bora! Começando aí pela caixa pessoal, desculpe eu tô com essa lente mais próxima da câmera, não tô com a minha outra lente mais longe, então vai ficar um pouco próximo demais pra mostrar a caixa, até porque a caixa dela é muito grande, mas eu vou mostrar aí pra vocês por partes então, então na frente tem a imagem da figura, o adesivo aqui em comemoração aos 30 anos de Final Fantasy, embaixo tá ali ó, Final Fantasy XV, logo da Play Art Sky, nome da figura, Araneia High Wind, lateral, apenas o logo, Final Fantasy, parte de trás da caixa, parte de trás da caixa, ela linda pra variar, tá ali ó, coisa linda é ela, ela com a armadura montada, que eu confesso que eu tô curioso pra montar essa armadura, pra ver como vai ficar, algumas instruções de japonês embaixo, nada, só o logo aí da Play Art, e em cima, logo aí do Final Fantasy, também nada demais, figura ainda tá lacrada, não abri ainda, abrindo aqui a luva, dá pra ver ali a figura, tá linda, um rosto muito bonito, pra variar né, a Play Art tem evoluído muito nos rostos de figura, em especial nos rostos femininos né, tá muito linda mesmo, tá, aqui os acessórios, alguns pares de mãos, possivelmente aqui a lança da armadura, não sei, aí, e do outro lado aqui da luva, tem mais uma foto dela, e com a biografia da personagem, tá aí ó, então tem a foto da Araneia, com a armadura, vestida aí com o elmo né, com o capacete, e a biografia dela, agora sim, vamos abrir a criança, vamos ver como ficou essa lindeza aqui, pessoal, abrindo a caixa aí, como de costume nos Play Art Skies, ela vem com a base, pra se montar, quem tiver curiosidade de ver a base, é só procurar aí nos meus reviews mesmo, de Play Art Skies, as bases são todas iguais, não é nada customizada, então se você viu o review de uma, você já viu de todas, tá, então não vou perder tempo montando ou mostrando a base, tá, mas tá aqui, ela vem montada atrás do, dentro da caixa aí, na parte de trás da figura, tá, e aqui a gente pode ver a figura e os acessórios, né, vem a lança dela, uma outra parte da lança, dois pares de mãos, mais duas mãos na figura, obviamente, o elmo ali, o capacete ali em cima, e a complemento do elmo com um pedaço de cabelo aqui, e a figura ao centro, tá, de cara, eu já digo que tá lindíssima, belíssima mesmo, a princípio eu só vejo um ponto negativo, que é as joint balls ali do cotovelo dela, em preto, né, mas eu vou tirar ela da caixa, a gente vai passando item por item agora. Tá aí, negada, primeiro acessório, então, a lança da Aranha, né, é uma lança gigante, ela é muito grande mesmo, muito bonita, a pintura tá excelente, como vocês podem ver aí, ó, simulando metal mesmo, com alguns desgastes aqui em cima e tal, e ela é muito grande, eu vou até medir aqui pra vocês terem uma ideia, a lança dela tem 34 centímetros, então é muito grande, é maior até que a própria figura, aqui os detalhes do cabo, a ponta da lança, muito bonita e muito grande, muito bacana mesmo, esse aqui é um dos acessórios, outro acessório é aquele elmo, que ela utiliza aí no game, né, então, ó, o elmo, tem um encaixe aqui, você tira a franja dela, encaixa na frente da cabeça, você vê ali os detalhes, um pedacinho do cabelo, tal, a ponta dele aqui, né, e tem a parte de trás, você tira o cabelo atrás da figura e prende essa outra parte aqui do elmo, então ela vai atrás, né, essa aqui vai na frente, e a outra atrás da cabeça, tem esse negócio gigante aqui, se fosse uma vértebra, né, alguma coisa parecida, e o bacana é que ela tem articulações aqui, ó, podem ver, ó, tem uma articulação aqui em cima, aqui tem outra, aqui tem outra, ball joint, né, aqui no meio mais uma, aqui outra, então, ó, ela é toda articulada, dá pra brincar bem aí com a figura, ó, ela é toda poseável, essa cervical, sei lá o que é isso aqui, mas que vai atrás da cabeça dela, né, pra quem jogou, se lembra muito bem aí, tá, então, esses são alguns dos acessórios, aí vem mais dois pares de mãos, vem aí, um par dessa mão, muito bonita também, você vê aí a luva, muito bem feita, então, essa mão aqui pra segurar a lança, né, vem um par dessa, no caso, essa aqui é a esquerda, e a direita é igual, na mesma posição, e vem um par dessa mão, se fosse agarrar, ou fazer alguma posição de luta, algo parecido, então, vem um par de cada mão, e na figura, vem duas mãos descansadas, né, posição relaxada, que eu já vou mostrar pra vocês também, então, esses são os acessórios que vem com a figura, né, e mais a base que eu mostrei no início do, do review. Então, tá aí, a belíssima figura, a Play Arts fez um trabalho primoroso, em todos os detalhes, tá, é, a única coisa que eu desabono aí da figura, que eu tiraria ponto, que eu não sei o que passa na cabeça dos caras, né, fizeram isso com a Lightning, e agora com ela, essa Joint Ball aqui, do cotovelo, colocaram em preto, é, eu não sei o porquê, porra, eu não sei qual que é a dificuldade de fazer uma Joint Ball da cor da pele do personagem, né, então, é a única coisa, a única, né, eles mais acertaram do que erraram aí nessa figura, o rosto dela, belíssimo, belíssimo, os detalhes da boca, dos olhos, tudo, tá muito linda, linda mesmo, a escultura do cabelo, tá perfeita, a roupa, o traje, né, como vocês podem ver, partes da armadura, do ombro, tá tudo muito bonito e bem pintado, perfeito, essa capa que ela usa, os detalhes do joelho, né, da bota, a pintura tá fantástica, tá, não sei se vai dar pra mostrar, mas essa capa tem alguns detalhes, que uma primeira vez passa aos olhos, mas tem ali uns, os brasões, né, bem clarinhos ali na capa, porra, isso aí tá fantástico, parece um tecido mesmo, em mãos, assim, talvez no vídeo não passe essa sensação, mas em mãos, parece realmente que é um tecido, muito difícil imaginar que isso aqui seja um plástico, uma borracha, né, ou algo parecido, o mesmo cuidado aí na parte de trás, os detalhes do cabelo preso, as pontas aí da capa, com garras, né, fantástico, um trabalho primoroso, essa figura aqui da Play Art Sky, algo que eu tinha visto em poucas figuras deles, então pra quem curtiu aí o Final Fantasy XV e quer fazer essa coleção, é uma figura indispensável, eu não tenho o que dizer, eu não sei, lógico, o único detalhe que eu vi aqui foi essa Giant Ball do cotovelo, mas que, porra, perto do resto do que eles entregaram, é muito pouco, muito pouco, e agora eu vou mostrar pra vocês as articulações dela, apesar de serem básicas, Play Art Sky, quem coleciona já conhece, algumas podem ser, não sei ainda, porque eu não mexi na figura, a figura podem ter ficado um pouco limitadas por conta desse tipo de armadura que ela possui. A figura é grande, pessoal, como eu disse, então tá até um pouco difícil enquadrar aqui na minha lente da câmera, né, eu tô com uma lente mais próxima, eu não tenho ainda uma lente fazer alguma coisa mais de longe, então tô tendo que me adaptar aqui, mas aqui tá a figura, ela é grande, né, eu já vou medir pra vocês, vou comparar com outras figuras aí do Final Fantasy, ela olha, isso aqui pra baixo, isso pra cima, a cabeça gira, óbvio, normalmente, não tem nada que dificulte, aí vem os braços, ela sobe isso aqui, ó, como eu imaginava, por conta dessa parte da armadura, da ombreira dela, não tem um, ela não levanta muito, porque isso aqui segura nessa outra ombreira interna que ela possui aqui, e aí complica um pouco essa articulação, porém ela gira o braço normalmente, tá, ela fricciona o cotovelo bem, tem uma George Ball bem funcional ali no cotovelo, extensão, flexão de punho e giro de punho, então aqui tá normal, não tem nada prejudicado fora o ombro, tá, o que é até normal, numa figura de armadura é muito difícil você conseguir amplas articulações, você pode ver nos Batmans Hot Toys, por exemplo, não tem quase nada de articulação, né, você consegue mexer muito pouco, com Arkham City da Hot Toys a articulação é praticamente nula, por conta do traje emborrachado, então, fazem o que dá, e aqui eu acho que conseguiram, né, simular bem, passar a sensação na armadura, e ao mesmo tempo manter uma certa articulação aí na figura, ela tem uma articulação aqui na linha do abdômen, ela vai isso aqui pra frente, vai pra trás, até razoável, ela gira aqui na linha do abdômen, ela não tem articulação na cintura, por conta que preferiram deixar essa no abdômen, eu achei até melhor, porque visualmente ficou perfeita aqui a linha de cintura dela, né, não ficou aquele traço de abertura, e não faz diferença, assim, pra fotos, principalmente, que é o que eu mais gosto de fazer com as minhas figuras, essa articulação aqui no abdômen já ajuda bem, aí ela tem, isso aqui, ó, que legal, isso aqui abre bem essa, essa capa dela, então não prejudica nada a abertura das pernas, ela abre bem as pernas, porque a capa acompanha, tem uma catraca, vai bem pra frente, tranquilo, pra trás, então isso aqui não é nada que prejudique a figura, e essa capa de trás também tem articulações, ó, ó que legal, muito foda, a figura ficou muito boa mesmo, a articulação no joelho, a famosa articulação dupla da Play Art Sky, flexiona bem, extensão, flexão aqui na bota, giro dos pés, então, como eu disse, tirando a articulação do, do ombro, né, é uma figura bem articulada e bem poseável, então, quanto a isso, não vão ter problemas com a figura, né, eu vou pegar uma outra figura, Play Art Sky, pra mostrar como tá a escala, lembrando que ela tem um salto gigantesco, essa aqui nos pés, né, então, possivelmente, ela vai ficar mais alta, que as outras figuras, e já volto aí com o review. Então, tá aí a Aranha, ao lado do Nyx, o Nyx é um personagem alto, né, você vê que ela é quase da altura dele, lembrando que ela tá de salto, né, como eu já mostrei aí pra vocês, a escala tá bacana, o Nyx aí, que é um dos soldados do rei, né, a história dele se passa antes do game, recomendo que assistam o filme, muito bacana, gostei, ó, o Nyx, ele tem 27 centímetros de altura, e a Aranha, até a ponta aí do cabelo, não do chifre dela ali, ela tem em torno de 26, então ela é um centímetro mais baixa, tá, eu montei ela aí com o capacete, né, o elmo, e a lança, pra vocês verem, então fica bem legal, ó, bem bacana mesmo. Então tá aqui, esse foi o review Aranha, do game Final Fantasy XV, foi produzido aí pela Playart Sky, Square Enix, né, eu daria uma nota 9,5 pra ela, porque eu achei a figura linda, a única probleminha que eu encontrei aí, foi o, essa joint ball aí, preta do cotovelo, fora isso, inclusive, ó, nessa posição, por exemplo, não dá nem pra notar, né, mas, não é a coisa mais bonita do mundo, e é isso, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até o próximo review.